Você já viu alguma mãe, né, quando vê o seu filho sendo preso, ficar feliz com essa situação? É muito raro, né? A não ser que seja um usuário de droga, que causa muito problema. É, que esteja realmente numa situação quase incorrigível. É, isso aí é o amor de mãe, né? Claro. E você sabe o que tem hoje em dia sido muito comparado ao amor de mãe? É o amor dos fãs com os ídolos de internet. É, pessoas que você não tem convivência, pessoas que você não conhece na realidade, só conhece o que posta, né? Só posta sonhos, só posta as maravilhas do mundo, né? E o ídolo Bruno é um influencer, né, com 700 mil seguidores. Mas você sabe o que é mais interessante? Quando ele foi preso, ele ganhou 100 mil seguidores. Isso demonstra um pouco do que está acontecendo com a nossa juventude. As pessoas estão, sim, endeusando, enaltecendo quem está no crime. Quem faz o errado, né? Quem é acusado de algo. Você lembra que o goleiro Bruno tinha fãs, que muitos criminosos, inclusive, ganharam... Teve uma nova esposa, né, o goleiro Bruno, né? Ele está casadíssimo. É? É. Será que tem faca na casa dele? Ela é muito corajosa. Será que tem faca na casa dele? Será? Não, é, porque quando a pessoa se apaixona assim, ela acha que com ela não vai acontecer. Só acontece com os outros. Será que eles criam cachorros? Delegado Alisson, já está aqui com a gente e vai esclarecer aí mais detalhes sobre essa reviravolta aí no caso do Ítalo Bruno. E é responder questionamentos aqui dos nossos telespectadores. Bom dia, delegado. Seja muito bem-vindo. O dia hoje começou bem agitado, né? Doutor Alisson Macedo, muito bom dia. A Eli colocou a palavra e eu considero ela erronea ali. Reviravolta. Porque ele não teve reviravolta nenhuma. Porque o Ítalo Bruno, ele continua a ser um criminoso. Ele fez uma colaboração premiada para poder, obviamente, dar informações à polícia de criminosos de maior periculosidade do que ele. Estou errado, doutor? O Renato quer ser preso também, doutor Alisson. Bom dia. Bom, a colaboração premiada, ela tem uma série de requisitos, né? Que tem que ser atendidos pela lei. E apesar da gente não poder divulgar os termos desse acordo, o que a gente pode dizer é que um dos requisitos desse acordo é você revelar à polícia coisas que a polícia não teve acesso durante a investigação. Bem como também fornecer à polícia e, claro, também ao Ministério Público informações que escalem a investigação para uma coisa mais abrangente ou até de subida mesmo de nível hierárquico. Doutor, é um ponto muito importante. Hoje a gente sabe que, infelizmente, as redes sociais estão sendo a única fonte de informação de milhões de brasileiros. E as redes sociais, elas emitem ali as informações sem nenhuma responsabilidade. Colocam ali as informações da maneira que desejam. Cada pessoa hoje tem a oportunidade de emitir uma informação, né? E ali é colocado muitas vezes como verdade absoluta. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, primeiro, para a nossa audiência, claramente, quais crimes o Ítalo Bruno confessou nessa colaboração, né? Porque ele não está sendo colocado como santo nessa história, não é, doutor? Não, de forma alguma. Como eu disse, a lei prevê alguns requisitos, né? Para que a colaboração premiada seja homologada pelo judiciário, como de fato foi. E, além disso, né? Como eu disse, trazer informações adicionais ao caso. E na investigação foi apontado, né? E ele colaborou com mais elementos. Foi apontado a prática do jogo de azar. É que a partir desse jogo de azar o dinheiro era lavado. E, para a lavagem de dinheiro, tinha uma organização criminosa estruturada para realizar esse crime. Ali? Doutor Alisson, nesses casos que o Ítalo confessou ter feito, confessou ter participado desses crimes, como é que fica a situação dele a partir de agora? Ele fez essa delação, essa colaboração premiada, deu aí subsídio para a polícia continuar e ampliar esse trabalho. Mas, o caso dele, especificamente, como é que fica a partir de agora? Bom, a partir de agora, no sábado, né? Eles foram todos indiciados. Foram 10 indiciados, na verdade. E segue o processo para manifestação. Mas, nesse caso da delação premiada, né? Pode, o Ministério Público pode, se optar, deixar de oferecer a denúncia ou o juiz, no futuro, pode, se assim, decidir, conceder perdão judicial, né? A partir do que foi fornecido ali de informação pelo investigado. Elis, você vê que o delegado Alisson Macedo, ele fala pouco, né? Porque aí tem muita informação a ser trabalhado durante essas investigações. Ele já estava trabalhando muito. Agora que ele vai trabalhar mais ainda, hein, doutor? Sim, mas a delação, ela presume isso, né? Que tenha que haver uma revelação de informação que subsidia a polícia a colher mais elementos, né? De mais envolvidos. Doutor, eu acho algo muito importante que a gente precisa tocar aqui. O jovem, ele, infelizmente, na grande maioria, ele vive sem ter conhecimento do que é legal e o que é ilegal, né? E isso tem feito com que muitos jovens tenham vivido à margem da ilegalidade. É muito comum, em situações como essa, esses jovens até ganharem força, acreditarem na impunidade e não olharem os pormenores da situação e aumentarem o número de jovens, né? Que queiram seguir o mesmo caminho. É como se virasse um mártir. Não, não. Agora todos nós seremos um novo Ítalo Bruno. O que o senhor tem a dizer para esses jovens, doutor? Não, que essa trajetória aí não compensa, né? Acredito que dá para ver pelo alívio que ele teve ao ser liberado, né? A ser solto. E, assim, lembrando que todo o proveito do crime foi confiscado, né? Colocando aqui em termos simples. Todo o proveito do que ele conquistou através do crime foi confiscado. E será revertido em ações sociais do Estado. Delegado, existiam rifas, é rifa, né? Rifa. Rifas em andamento ainda. Pessoas que estavam prestes a receber essa premiação e que não chegaram a ser contempladas. Elas vão ficar no prejuízo? Como é que fica a situação dessas pessoas? Não, um dos quesitos da relação, inclusive, posto até pelo Ministério Público, é justamente isso, né? Que eventuais vítimas de boa-fé, né? Sejam recompensadas aí, né? Caso tenha havido algum dano em relação aos jogos de azar que ele promovia. E a partir de hoje o Ítalo fica solto? Ele vai poder continuar, quem sabe, no futuro, fazer essas mesmas divulgações, só que de maneira legal? muda um pouco a situação dele? Como é que fica, delegado? Não, segue, né, o processo, aí fica a carga, agora, né, do Ministério Público e do Judiciário. Até porque não foram todos, né, que fizeram a delação. Então, segue para os outros envolvidos. E, além disso, para, no caso dele, nada impede, né, que ele faça outro, tenha outra ocupação desde que maneira lista, né? Até porque a gente está, a polícia só vai correr atrás, né, e reprimir aquelas condutas que são ilegais. As que são legais têm todo o direito de praticar. Mas aí, uma vez que volte a praticar crimes ou contravenções, a polícia vai, evidentemente, investigar e responsabilizar a pessoa por isso. Tem uma telespectadora aqui, delegado, questionando a participação dessas pessoas que compravam essas rifas que eram oferecidas, que elas também fazem parte aí desse jogo, que sabiam que não é um sistema legal e, mesmo assim, compravam, mesmo assim, eram beneficiadas. De alguma forma, elas podem se prejudicar também, delegado, ou não? Não, terceiros de boa fé, não, né? Doutor, parabenizar o trabalho do senhor, de toda a DRCI. A gente sabe que isso é um trabalho conjunto, né, feito a várias mãos. E também dizer para vocês que sigam em frente, porque a sociedade que trabalha, que acorda cedo todos os dias, que vai à luta, ela apoia o trabalho da polícia. Eu sei, é muito comum, eu convivo com isso, com as pessoas que emitem crítica, às vezes, por ignorância, sem ter conhecimento, ou por defender um lado. Tem muita gente que ama o crime, né? E isso é mais comum do que se imagina. Mas que a motivação venha das pessoas que estão lutando por dias melhores, assim como vocês, doutor. Obrigada, delegado. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho. Um ótimo dia aí para o senhor e para a sua equipe. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, bom dia.